Oiê, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aqui de dicas, faz tempo que eu não entro por aqui pra falar, né? Essas dicas rápidas aí. Bom, vocês perceberam que eu tô com um look aqui, um clássico do clássico, é a padronagem que é essa listra PB, que acredito que a maioria tem aí no guarda-roupa, quem não tem, eu já falei aqui que vale a pena ter, porque é um clássico atemporal e que deixa qualquer, dá um up em qualquer look, tá? Eu tô com uma calça jeans, outro clássico, só que daí com uma releitura daquela calça bag antiga, que em anos 80, 90 aí, quem viveu esses anos, tá? Não quem nasceu. Vai lembrar da calça bag antiga, mas claro que hoje é uma releitura que a gente chama de mom jeans, tá? Ela é bem alta na cintura, mais soltinha na perna e afunila lá embaixo, tá? Eu gosto muito, favorece muito aí quem é triângulo invertido, tá? Mas quem é triângulo também pode usar, na verdade você pode usar qualquer coisa, eu sempre digo isso, desde que na hora de você compor o que você vai compor, você veja em frente ao espelho qual que é a proporção que tá acontecendo ali, se tem mais peso na parte de cima, se tem mais peso na parte de baixo, e daí você tentar contrapor aí com alguma coisa pra não ficar muito desproporcional, tá? Mas enfim, aí eu tô com escarpão preto, clássico, outro clássico também, tô com três clássicos aqui, né? A camiseta PB, listrada, tô com jeans e tô com um escarpão, que eu gosto muito, gente, de sair assim, às vezes o menos é mais, tá? Quanto menos às vezes, mais elegante você fica. Porém, na verdade, eu tava me arrumando pra gravar um vídeo, que vocês vão ver mais tarde, que eu vou falar sobre o outubro rosa, né? Ai, que lindo, outubro rosa, né? Um mês muito especial, que a gente vai falar. E eu falei, gente, não tenho nada rosa, o que eu tenho é aquele rosê, aquele rosa antigo, sabe? Aquele rosa indo pro nude, e eu queria uma coisa que chamasse mais atenção. E eu lembrei de uma saída de praia antiga que eu tenho, que é essa aqui, ó, muita gente deve ter com aquele algodãozinho bem fresco, gostoso, dá pra ver? Ó, tá vendo? Ela tem esses detalhes. E eu falei, gente, mas e aí? Você sabe que eu sou a louca de fazer, de ressignificar as peças, né? Por que que vai sair comprando? Olha o que que você tem primeiro. Aí, olha só o que que eu fiz com essa minha saída de praia. Gente, voltei. Olha eu aqui com a minha saída de praia, linda, maravilhosa, que daí por ela ter esse tecidinho de algodão muito leve, ela chega até a ser transparente. Só que, quando você usa com um jeans, usando ela como se fosse uma túnica, uma chemise, olha como fica estiloso. Eu ressignifiquei a peça, posso ir em qualquer lugar com ela, e todo um truquezinho de styling ali, e sem contar esse toque de cor, lembra que eu tava de PB, jeans, etc. Olha que legal. Que que vocês acham? E aí, assim, vai de estilo, claro, né? Eu gosto, eu gosto muito dessa coisa aqui da golinha toda fechada, tá? Eu acho que fica mais estiloso, porém, tem gente que não gosta, então você pode abrir sem problema nenhum, principalmente se tiver um dia com mais, um dia mais quente, aí você dobra a manga, você abre aqui a sua, a gola da camisa. Que que eu fiz? Agora eu fiz um look de verão com aquela túnica lá, aquela saída de praia pink. E sabe aquela coisa que eu acho que eu já falei esses dias, de colocar uma, incluir quem tem dificuldade de usar cores aí, colocar com PB, não tem erro? Olha, eu tô com os dois clássicos, aquela camiseta que eu já tinha dito. Agora, eu coloquei um short jeans, porque verão, verão promete. E aí, só que é bem curtinho esse short, olha, bem curtinho. Pra ver? E aí, o que que acontece? Pra algumas, não tem problema nenhum, ok, cada um usa o que quer, mas claro, que vale a pena aí o bom senso, eu ver onde que tá indo, o que que tá indo fazer, com quem está, certo? Mas pra mim, eu gosto sempre de incluir uma sobreposição no look, porque a sobreposição, a terceira peça, que dá aquela graça, que dá todo aquele toque de estilo, tá? E nesse caso, eu de novo ressignifiquei aquela túnica, e deu aqui um toque de estilo, um toque de styling, e também um toque de cor, deixou mais alegre, deixou mais estiloso. E melhor ainda, pra quem, como eu, às vezes não quer sair e ficar, putz, tá muito curtinho esse short, eu vou me abaixar pra pegar as crianças e etc, a sobreposição é muito bem-vinda. Então, olha só, é uma peça que virou aqui, funcional, porque ela tá cobrindo um pouco, e mesmo cobrindo, eu não sinto calor, porque é uma peça de algodão muito fino, justamente pronto pra usar nessas ocasiões, pra usar na praia, pra usar em dias muito quentes, tá? Que esse algodão quase, dá pra ver que ele é quase transparente. Então, deu super certo aqui, é uma peça funcional, deu um toque de cor, deu um toque de styling, e ficou ótimo. Então, a dica é sempre essa, gente, antes de sair comprando, veja o que você tem no seu guarda-roupa, e tente usar de uma forma diferente do que você já usa, tá bom? Gostou? Comenta aí o que você achou, e eu aceito dicas também pra outros assuntos que vocês queiram que eu fale por aqui, tá? E aí E aí